As lentes de contato Optima 38 da Bausch Lombi são fabricadas para a correção de miopia ou hipermetropia. São lentes gelatinosas que retém um alto nível de umidade para manter os olhos saudáveis e hidratados. Respeite sempre o prazo de descarte indicado pelo fabricante. Cada embalagem contém uma lente do mesmo grau. Sempre armazém as lentes em soluções adequadas para limpeza e conservação. Aqui estão as informações de grau, curvatura e validade. As mesmas informações constam no blister avulso. Em caso de dúvidas, consulte-nos.